Música Gente, sempre teve no dia a dia a nossa cidade de Marigá Outros talvez de outros municípios, mas longe, né? Vieram aqui hoje também para estudiar Alguns nós mandamos convite, até por companheirismo longe de Marigá Acabaram aparecendo aqui, né? Como nosso amigo Ejovana Araújo, né? Ejovana de tantos anos, né? Ejovana, campeão dos rodeios, né? Nesse Brasil afora Eu quero agradecer de coração a todos vocês Nós tivemos aí uma campanha bonita, né? Uma campanha propositiva, uma campanha do bem, uma campanha de trabalho Uma campanha que o resultado não foi aquilo que todos esperavam Que nós esperávamos Mas a vida é assim, né? Acho que nós temos que aceitar aí os destinos de Deus E ao mesmo tempo nós temos que purificarmos nosso coração, nossa mente O que foi, foi, o que aconteceu, aconteceu Nós não podemos ficar aí Eu encontro alguns companheiros, nós temos companheiros nossos Priste até hoje Até em depressão, poxa, olha É que eu tenho falado, olha Vamos purificar nosso coração Na bênção de Deus E com isso que foi, foi, vamos bola pra frente agora Aí nesse agradecimento eu quero fazer aqui com essa linha de frente Todos nossos amigos, nossos familiares, todos nossos pessoal De coração agradecer É Londrina, Maringá Nós vamos estar aí junto na linha de frente com vocês Com todos trabalhando Que vocês tenham companheiros de vocês Uma pessoa que sempre estará à disposição de vocês Uma pessoa que sempre está convivendo com vocês Nós vamos estar aí à disposição de cada um de vocês Eu queria aqui hoje o objetivo desse café Tantos me chamaram pra tomar um café Hoje vamos tomar um café Vamos lá, espera que a gente está vendo aí Vamos tomar um café Eu pensei, vamos organizar um café Já convidamos todos aí que estão chamando E já fazemos aí uma ponta de organização Então pessoal, o meu nome, o nome da minha esposa Maria Lúcia Da minha família, né Obrigado de coração a todos aqueles que esteve conosco Mas obrigado mesmo Sem citar nome aqui, nome ali, né E nós vamos estar juntos aí trabalhando E estar juntos trabalhando E nesse objetivo de trabalhar para a nossa Maringá Para a nossa região Agradecer, como já falei, o ministro Um papel fundamental para nós estarmos aqui no governo E estarmos novamente no governo A todos, muito obrigado Muito obrigado Vamos fazer uma reuniãozinha breve Nós vamos deixar aí quem quiser falar um vídeo lá Nós vamos ter que desobjetar Vamos lá em frente agora Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma